O pequeno estádio parecia um caldeirão com a fanática torcida rubro-negra. A importância é a presença do torcedor no campo, muito importante. Sempre que posso eu venho para o estádio, torcer pelo moto. Você acha importante? Com certeza, muito importante. Partindo para cima do moto, desde o começo do jogo, Diego Bala levou o time do Araioses com velocidade a brigar pela bola, mas o time visitante não conseguiu marcar o tão sonhado gol. Em uma falha de posicionamento, Jôbert do moto faz uma jogada arriscada. Chuta a bola, o goleiro defende e ele cai no campo machucado. O Papão se recupera do susto com o gol de Kleber Pereira, que manda a bola de canhota no canto da rede, aos 20 minutos fazendo 1 a 0. Ao final do primeiro tempo, o Papão tenta com Kleber Pereira de novo mudar o placar, mas ele recebe impedimento. O segundo tempo foi agonizante para o torcedor maranhense, pois o moto não conseguiu marcar o segundo gol. Kleber Pereira tenta de novo, mas perde a oportunidade. O time do Araioses busca uma falha na defesa do Papão. Como não encontra, o jogo termina com uma tabela de 1 a 0 para o moto. Com a vitória no jogo, o Papão do Norte lidera a competição com 15 pontos e já está classificado para a Série A do Estadual. Esse título é meu irmão, que eu peço. Há nove meses hoje. Era uma tença de coração, sempre me apoiou. A gente fica no seu lado. Obrigado por tudo, obrigado mesmo. Peguei um gol do Kleber ali, o nosso zagueiro não tomou a bola dele, ele deu um corte e fez o gol. Obrigado. 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 Obrigado.